R.F. e a polícia ali fazendo fiscalização, então salve, salve galera do canal Aqui quem fala é André Fonseca do canal AF160 Hoje vamos voltar aonde? Bairro do Aurá galera Passando aqui a Liliane Vamos dar um balão lá no bairro do Aurá de novo Porque tá tendo treta lá por causa de uma obra Uma construção de um canal aí, tá dando o que falar na internet E como eu tô sempre aqui pelo Aurá, vim conferir Se esse ônibus deixar né filho Se o ônibus deixar a gente grava o vídeo Olha lá, entrando aqui no Aurá galera Vamos aquela velha entrada né Tradicional, quem mora aqui sabe como é Quem não mora já viu no meu vídeo passado Que tá se tornando o vídeo mais popular do canal galera Mas se você ainda não viu vou tentar deixar no card Se eu não conseguir deixar no card eu deixo na descrição Falou E não sei se já dá pra ver, não sei se a câmera vai pegar Olha só de poeira aí galera Da obra Essa obra galera Como a maioria das obras né Aqui do De Belém De Pará Não foi planejada Vi de BRT Vou até parar Pra 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 ver o valor dessa obra Que eu não cheguei a ver Qual foi o valor é Construção dos canais Maguariaçu e das toras Valor da obra 26 milhões 26 milhões velho 160 0 26 milhões 160 mil 0,99 Comunidade Maguariaçu Que eu não sei onde fica Águas Lindas E Aurá De Ananideua Obras de prevenção de imundações Agente participante Governo Federal E Municipal Início da obra 5 do 2 Término 3 do 5 De 2021 Galera Eu vou mostrar aqui pra vocês A obra em si Se a menina der Com a menina Deixa eu passar aqui Essa é a obra galera A construção de um canal né velho Era Igual esse outro lado aqui Só mata um rio e só mata Só que essa obra galera Houve várias denúncias Porque Vários bichos aqui Tem até peixe Essa porra hein E aí Tem até peixe aqui velho Tinha desde jacaré Capivara Que vivia aí Aí os próprios moradores Denunciaram Falaram Não tem de embargar A obra tá parada galera E tem morador que é a favor Tem essa galera que mora aí Várias casinhas Que a prefeitura de Anandideua Falou que vai tirar E o vídeo é esse aí galera Só pra registrar mesmo A obra O vídeo foi só pra fazer o registro Mesmo de como tá E tá parada Denúncia dos próprios moradores né De crime ambiental Como já iniciou E já tem até placa 26 milhões Lá vai ser gasto aí Acredito que vão fazer Além do canal Duas ruas Que vão atravessar lá pra águas lindas Águas brancas na verdade Eu acho difícil Embargarem a obra né Mas por enquanto Tá parada Os pesquisadores da UFPA Já falaram que A obra foi feita Sem planejamento né O que já é tradição Aqui em Belém Aqui no Pará Vídeo BRT Mas Assunto pra outro vídeo galera Então o vídeo foi esse aí O canal vai O canal não ficar parado Vídeozinho rápido O canal tá voltando aos poucos né E tamo junto galera Aqui no inscrito Se inscreve aí Segue nas redes sociais Eita porra Valeu